Fala pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no canal Planeta Blog, muito obrigado mesmo. Esquece aí de deixar o seu like, se não quiser deixar o like não precisa, mas principalmente deixa o seu comentário no final, tá bom? Aí vai estar o link do meu outro canal abominável e também do Instagram, né? Ninguém gosta de lá no Instagram, eu gosto tentando de fazer lives lá, mas parece que ninguém quer me seguir no Instagram. Mas eu vou deixar o link aí embaixo de qualquer maneira, tá bom? Vamos lá com esse vídeo aqui de hoje, muita gente me pergunta por que as pessoas não moram, a maioria não tem casa própria nos Estados Unidos. Eu acho que essa questão de casa própria é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, né? Seja no Brasil, aqui ou na Europa, né? Ou no país da Oceania, enfim. Casa própria é um dilema enfrentado pela humanidade, já que a gente tem essa terra, esse vasto planeta com tantas terras, né? Às vezes, quando eu tô num voo, seja voo aqui mesmo no país ou pro Brasil, que o avião às vezes voa por horas e horas lá embaixo, só vegetação, só terreno. Mas o ponto é que todo mundo quer morar juntinho, aglomerado. Onde está a civilização? Bom, mas vamos voltar aqui ao assunto. Por que as pessoas moram de aluguel nos Estados Unidos? Isso porque o aluguel é mais barato, entre aspas, né? É comparado você comprar uma casa, né? Quando eu falo mais barato aluguel, é na comparação. Porque aluguel aqui hoje, nas alturas, pessoal, tá assim, tá coisa de maluco mesmo, coisa que eu nunca imaginei. Mas hoje uma casa nos Estados Unidos, principalmente quando o mercado começa a aquecer, fica muito caro. Então você pra morar relativamente bem numa casa mais ou menos bacana, vai passar dos 400, 500 mil dólares uma casa, né? E eu tô falando de uma casa bacaninha, né? Não tô falando de uma mansão, nada disso. Mas vai ficar nessa faixa aí, né? Tem que ser levada em consideração também a posição geográfica que a pessoa estiver. Se ela estiver numa área, por exemplo, no norte do país, onde tem maioria dos empregos, onde os salários são maiores, provavelmente com esse valor você vai comprar uma coisa mais ou menos, né? Vai precisar de muito mais. Já na Flórida, Texas, talvez com menos você compra uma casa ok, uma casa até boa. Mas como eu falei, uma coisa vai compensar e a outra nunca serão as duas coisas. Porque alguém pode falar pra mim, ah, lá em Nebraska, lá em Illinois, ou seja, lá onde você consegue comprar uma casa com 100 mil, 120 mil. Provavelmente sim, mas não vai ser os melhores locais com as melhores oportunidades, com os melhores empregos e tudo no superlativo aqui. Onde as melhores escolas estão, tudo vai ser o oposto disso aí, tá? Então são coisas que deveriam ser levadas em consideração também. Mas se você quer morar de uma maneira, digamos, normal, uma escola básica, um pouquinho melhor e tarará, vai custar caro sim. Então, por essa razão, as pessoas buscam as possibilidades, aliás, buscam alugar uma casa. Que hoje já está muito caro, como eu falei, muita gente acaba morando na rua mesmo. E isso é um caso que está acontecendo muito aqui nesse país. Mas vamos levar alguns pontos aqui em consideração. A questão também de você ter um bom crédito pra poder comprar a casa, isso é um outro ponto também que tem que ser levado em consideração. Se você não tem bom crédito, provavelmente suas taxas de juros vão ser mais altas e no final acaba ficando muito caro. E muita gente diz, mas Jean, é melhor você pagar um aluguel, ainda mais, aliás, comprar uma casa, né? E pagar as suas mensalidades de uma casa do que você pagar um aluguel de uma coisa que nunca vai ser sua. Sim, eu diria que isso aí é um ponto positivo desde que você tivesse essa mentalidade lá pelos seus 20 anos de idade. Por quê? Porque você vai financiar uma casa aqui por 30 anos, pelo menos, né? Acho que 30 anos é o máximo. Ixi, já me fugiu aqui agora. Mas você vai financiar por 30 anos. E imagina, se você tiver 20, quando você terminar essa casa, você tem 50. Aí tudo bem, você ainda consegue desfrutar um pouco dela. Agora, a maioria das pessoas nunca financia uma casa com sua idade. financeira depois dos 30 até 40 anos. Ou seja, você vai ficar a sua vida inteira para poder pagar essa casa. E quando você terminar, você já está precisando comprar uma outra casa em outro lugar. Brincadeiras à parte, pessoal. Mas essa é a verdade. Então você passa a sua vida inteira pagando alguma coisa que no final você nem vai ser... vai desfrutar tanto dela. Então, esse é um outro ponto interessante. Inclusive, tem alguns youtubers que já falaram que não compra casa, tem certa idade e tal. Eu até reconheço isso. Não vale a pena mesmo. E aí, depois que você paga essa casa, eu diria que se você quer morar mais tranquilo, você vai ter que pagar o que a gente chama de taxa, o imposto predial, que não é barato dependendo da localização que você estiver. E muita gente, eu conheço muitos americanos, que depois de aposentados, eles não conseguem morar onde eles estavam morando quando trabalhavam. Ou seja, você paga uma casa a sua vida inteira, você se aposenta com um salário de merda, que o salário aqui, aliás, a aposentadoria aqui é uma piada, você sequer vai ter dinheiro para poder pagar o imposto daquela propriedade por ano. E eu estou falando sério, pessoal. Vocês morarem mais tranquilos, o imposto vai na casa dos 15 mil. Ah, mas eu pago dois, três. Como mais uma vez, lá na casa onde o Judas perdeu a bota. Talvez para um aposentado até lá funcione. Muitos aposentados, inclusive, vão para condomínios pequenos, aí pagam, sei lá, 1.500 por mês, está tudo incluído. Então você vai ter que se limitar para poder se adequar com a sua realidade. Mas comprar uma casa, na maioria das pessoas que sempre vão comprar depois dos 30, às vezes até 40 anos, vai viver a sua vida inteira pagando uma casa. Quando a casa passa a ser sua, e aí você se dá conta que você já está, sequer pode fazer a manutenção da sua casa, porque você já não está com idade para isso. E sequer vai ter condições de bancar essa casa. Não só com a manutenção, mas com os impostos, barará, barará. Talvez se você vender essa casa, vai ter uma grana extra. Poderia ser um benefício? Sim, sim. A gente chama de win-win, 50-50, aí fica todo mundo feliz. Porque você pode vender essa casa, comprar uma mais inferior, e ainda ter alguma grana no banco. Pode ser que essa seja a única opção que eu enxergo aqui agora. Mas fora isso, eu não vejo nenhum tipo de vantagem. A menos que você é um cara que ganha muito dinheiro, tem uma grande empresa, você consegue pagar sua casa logo, a casa é sua, e aí beleza, eu acho que até valeria a pena que você estaria depois só pagando as suas taxas anuais, que seria mais ou menos o que você pagaria de aluguel. Mas o fato, o ponto principal é, morar de aluguel, eu diria que já foi mais vantajoso, né? Mas ainda é, dependendo da sua idade, do que você comprar uma casa. Essa é a realidade. Pessoal, Estados Unidos não é pra fracos. Aqui, a coisa é séria. Ou você vai ter que estar muito bem, viver muito bem, ou então você vai ficar se batendo. Ou na maioria dos casos, as pessoas vão vivendo de aluguel mesmo, porque talvez seja a única saída. Que pra muitos já não é, já que tem muitos morando na rua, sequer conseguem pagar os seus aluguéis, seu aluguel. Tá bom, pessoal? Espero ter explicado aqui essa questão de moradia aí. Nunca levem em consideração, quando alguém fala que, ah, eu não tenho casa, não acha que só porque ele não tem uma casa, ele não está resolvido. Não, porque às vezes compensa melhor você até pagar o aluguel mesmo, mesmo com esse preço absurdo que está hoje. Compartilha esse vídeo aí, deixe o seu like e principalmente faça o seu comentário. e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.